Fala galera do canal, e aí beleza? Então hoje é o 16º dia, 16 dias, 16 vídeos, 1 vídeo por dia fazendo 2% na Derby em uma banca de 100 dólares, já estamos com 142 dólares e 60, só tem uma coisa que eu estou achando chata. Chato é ficar fazendo o mesmo vídeo sobre o mesmo assunto durante 30 dias, já estamos no 16º dia, o que eu estou achando chato é que, o que eu peço aqui é que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e que você dê like aí, comentário, você pode falar se quiser, se não quiser, mas é bom também você deixar o seu comentário, se a gente continua ou não, se está bom ou não, se está chato, Mas o que eu estou achando estranho, cara, é que eu estou botando, a galera está vendo, os vídeos estão batendo uma média de 2 mil visualizações, 2 mil visualizações, quer dizer, 2 mil pessoas viram, e bate aí 300 likes, 300 gostei, 200, 250, 300. Então, eu acho que, se o vídeo está sendo útil, se você está pegando alguma coisa de bom nisso aqui, se está sendo útil o que eu estou passando para você, deixa o like aí no vídeo, não custa nada deixar o like, é um clique, clicou ali no legalzinho ali, pronto, só isso aí, já vai estar inscrito no canal mesmo, Se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho e um comentário, se você quer que continue ou não, porque é o que eu peço, você vai lá e deixa o likezinho no vídeo, está dando 2 mil visualizações no vídeo e bate aí 200, 300 likes, quer dizer, 2 mil pessoas viram, 1.700, nem um like deu, entendeu? Então é, será que não está sendo útil, será que não está sendo legal, aí eu paro ou eu não paro, entendeu? Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, 16º dia e vamos para a nossa estratégia aqui, índice sintético, começamos com 100 dólares, 2% ao dia, tem gente que falando aí, ah, mas 2% só, não é só, velho, ninguém te paga 2% em lugar nenhum, Eu estou ensinando aqui você ter uma média de 2%, que já é muito, se você fizer 1% é mais fácil ainda, entendeu? É mais fácil ainda de você chegar na sua meta, então eu estou fazendo 2% ao dia, vamos lá de novo aqui, todo mundo já sabe qual é a estratégia mesmo, horário, gente, horário, índice sintético, índice sintético não tem horário, é o horário que você quiser, entendeu? Horário de forex, horário de pares de moeda, aí tem que ter horário, final de semana não rola, depois das 5, então índice sintético é qualquer horário que você quiser, qualquer horário que você quiser, você pode operar no índice sintético, isso aí não influencia mesmo em nada, entendeu? Porque é meia noite aqui, é 6 horas da manhã em outro lugar, está todo mundo operando, e não influencia em nada isso, o índice sintético pode ir tranquilo, qualquer horário que você quiser, não tem horário especial, que é índice de volatilidade, então é índice sintético aqui, então vamos lá, vamos botar aqui um boleto, né? É sobre o stop loss, o stop loss, a banca é pequena, um stop loss, cara, no máximo, no máximo de 10%, o que é o stop loss? Se você não sabe nem o que é o stop loss, então você tem que aprender mais para começar a operar, é o que eu falo, tem que ter tempo de tela, não adianta querer sair aqui, isso aqui não é apostou e ganhou, você tem que ter um tempo de tela, então se você não sabe nem o que é um stop loss, vai, volta lá, para de operar, vai, opera na conta demo, entendeu? Aí um stop loss para uma banquinha desse tamanho aí, você pode botar aí no máximo 10% da sua banca e tal, porque é o dinheiro suado que você botou aí, entendeu? Eu estou no lucro, essa banca é para fazer a operação, eu posso até arriscar mais um pouco, mas não vou também, não vou, vou ter um limite aqui sim, o meu limite é o lucro, se chegar um dia que a gente volte para o valor inicial, eu começo a operar de novo, a gente assume o prejuízo, entendeu? Essa é a parada, mas você bota um percentual aí, ah, perdi tantos porcento, é melhor eu recomeçar aqui e não fazer mais martingale, martingale é bom, mas é perigoso para cacete. Vamos ver aqui, 142,60, mais 2%, mais, então a nossa meta de hoje vai ser 145 dólares e 45 centos, botar o nosso timezinho aqui, esse time aqui, gente, tem gente que pergunta até isso aqui, esse time aqui, isso aqui é do programa Cantasia, que eu estou gravando esse vídeo aqui, aí isso aqui é o time do programa, eu boto aqui para ver quantos minutos de vídeo já tenho, já falei aí 5 minutos, então está na hora de operar, né? Então vamos lá, vamos lá, nossa meta é 145 e 45 centos, né? Vamos começar aqui para cima, nessas primeiras a gente pode até errar três vezes, uma para baixo, e vamos lá, para baixo já deu, a gente continua com o mesmo valor, que não vai fazer martingale, a gente ganhou na segunda operação, né? Vamos lá para cima, e ó, é isso que eu falo, cara, é muito fácil e você para, você para, bateu a sua meta, você para, aí tem gente que quer botar uma meta de 100%, é óbvio que vai ficar mais tempo exposto aqui e vai sim acabar se ferrando, cara, mas a gente está aqui, ó, 16 dias, 16 dias, um atrás do outro, ainda tem um idiota aí que veio e veio e falar, é, deve estar fazendo depósito, cara, eu não preciso disso não, meu irmão, eu não preciso disso mesmo para mostrar nada para ninguém, ainda mais com uma meta de 2% ao dia, eu já fiz metas aqui, já bati aqui 300% em vídeo aí, isso em banca grande, eu já operei aqui com banca de 48, 50 mil dólares, 30 mil dólares, então deixa de ser idiota, vai fazer outra coisa, não assiste o vídeo, entendeu? É, hoje eu estou, hoje eu estou que estou, hoje eu estou que estou, eu, é, ah, meu Deus do céu, 2%, 2%, 2%, cara, a gente fez 2 win, a nossa meta era de 145 dólares e 45 centos, aqui a gente já bateu 147 dólares, então o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, tem muita gente também pedindo, faz um momento zoião, faz um momento zoião, não, não vou fazer, nessa série de vídeos eu não vou fazer, eu quero que o teu cérebro assimile, assimile o seguinte, é, essa frasezinha assim, bateu a meta, parou, pronto, bateu a meta, parou, isso você tem que guardar, é, outra frase que você tem que guardar é, tenho que ter uma meta dentro dos parâmetros reais, não aquele exagero, eu tenho que ter uma meta baixa, uma meta de 2%, 1%, tem gente fazendo 1%, teve um amigo aí que, postou aí nos comentários, tá fazendo 1% ao dia, começou com 300 dólares, tá com 381, porque ninguém, cara, não existe um banco, não existe um investimento que te dê 1% ao dia, meu irmão, se você chegar pra alguém e falar, pô, tô numa parada aí que tá me dando 2% ao dia, velho, a primeira coisa que o nego vai falar pra você é, é um piramidão, pô, sai disso que tu tá no piramidão, você não tá no piramidão, você tá operando em uma corretora de opções binárias, é você que controla o seu dinheiro, é você que controla as suas emoções, é você que controla as suas entradas, e é você que controla os seus ganhos e suas perdas, então você tem que ter um gerenciamento, você tem que ter uma meta, uma meta boa, uma meta de 2% é muito bom, é muito bom, se você tá com 1.000 dólares e você faz 2% ao dia, chegar no final do mês você tem 1.810 dólares por aí, isso você contando com um montão de dias de, esses dias todos de ganho, de win, mas vai ter sim dias de loss, tem que saber parar nos dias de loss, tem que assumir aquela perda do dia, tem que saber no outro dia tentar recuperar um pouquinho, faz mais 2, 3 operações, não deu pra recuperar, parou, é o teu dinheiro velho, é o teu dinheiro, não sai jogando, você pega o dinheiro e joga no lixo? Não, então você tá aqui no lance de risco, é um lance sério, é uma empresa séria, que tem mais de 20 anos, ela bota a plataforma no ar, pra gente operar, pra gente ganhar dinheiro e pra perder dinheiro, tem aquele lado dos ganhadores e dos perdedores, se você fosse pegar, se tivesse como fazer uma entrevista, e ver todo o relatório dos caras que estão do lado dos ganhadores, eles tem meta, eles tem disciplina, eles sabem controlar o emocional, eles tem uma meta de loss, um stop loss, tem um stop gain, eles sabem a hora de parar também, mesmo ganhando, a gente ganhou aqui, parou, então bota isso no teu cérebro, não vai ter momento zoial nesses vídeos, entendeu? Já paramos aqui, e o que eu peço é isso, o que eu peço é que você vá lá, tasca like aí nesse vídeo aí, senão outras pessoas não vão ver, o YouTube vai entender que você não está gostando, aí o YouTube manda um relatório pra mim, não estão gostando, esse vídeo aqui não teve tantos likes, esse vídeo aqui tá tal, aí qual é o meu incentivo pra fazer 30 vídeos, 30 dias, um vídeo por mês, entendeu? É isso aí que eu peço, like, sininho, se inscrever no canal e deixa o seu comentário aí, fui! Tchau!